O Palmeiras tirou um peso das costas. Depois de assegurar a passagem de volta para a Série A do ano que vem, foi a vez de garantir o caneco da segunda divisão deste ano. Gilson Cleio e os jogadores do Palmeiras lavaram a alma. Além do treinador, outros quatro nomes se destacaram. Primeiro, Felipe Menezes. Depois, Leandro. A torcida já gritava campeão quando Juninho fez 3 a 0 em cima do Boa Esporte. A festa foi completa porque o outro nome do jogo foi esse, Fernando Pras. Uma, duas, três. E no último minuto de jogo, mais um lance salvador. Emoção dentro e fora do gramado. Foi uma coletiva de imprensa diferente. Gilson Cleio quase não conseguiu falar. Aliás, não foi só ele. Acho que não preciso nem falar, né? Minha cara diz tudo para você. É demais. É demais porque só a gente sabe como foi o começo do ano passado, naquele final de ano, né? E agora, ver assim, é tudo de boa. Precisa agora uma renovação, uma reformulação. Reformulação que eu digo de alguns jogadores que estão acabando o contrato. A minha ou não permanência da comissão técnica. Então, tudo isso agora passa com muito pés no chão, sem euforia. Esse grupo aí hoje que está todo mundo alegre, empolgado. Com certeza que as pessoas que vão decidir a minha permanência não vão se sutar com isso. Mas é claro, que viu que a gente tem um grupo muito comprometido e que esse carinha aí, eu sabia que nós tínhamos, não sabia que era tanto. Capela, foi uma vitória sem contestação, né? É, a Série B, o Palmeiras acabou passeando, né? Na Série B, depois principalmente que os reforços chegaram, né? O caso do Allan Kardec, do Mendieta, do Erguren, começaram a dar um corpo diferente para esse time do Gilson Kleina porque o começo da Série B para o Palmeiras não foi nada fácil, né? E o Palmeiras conseguiu encorpar, foi um passeio. Vamos ver como é que o Palmeiras vai se desenvolver ao longo de 2014, que é o ano do centenário, eu diria que é o ano mais importante do clube. Bruno, os jogadores pediram para o Gilson Kleina ficar, só que a diretoria falou com outros treinadores, houve um desrespeito para o Gilson Kleina. Se você fosse o Gilson Kleina, e agora, o que você faria? O que você falaria para os diretores? Então, parece que até agora o Palmeiras não teve sucesso, né? Eles admitiram que conversaram com o Marcelo Bielsa, não sei se conversaram com outros, mas se conversaram a coisa não andou. Então é o momento que o Kleina volta a ser procurado, então é o momento que ele está favorável a ele. Eu faria uma negociação mais forte. Sabendo que não é a primeira opção, você fica pendurado a cada duas, três derrotas. Você sabe que tem gente que não gosta tanto do seu trabalho. Então, esses mesmos, quando perder, vão aproveitar e vão criticar. Então, eu pediria um belo aumento, um contrato longo, multa recisória, porque o Kleina sabe que não é a primeira opção, e quando voltar a perder, ele vai ser cornetado. Agora, a mulher dele apoia bastante ele, hein, Capela? Ainda bem, né? Você gostou? Ainda bem. Está sempre do lado ali, rédea curta. Não tenho a menor dúvida. Ainda bem para o Gilson Kleina, que evidentemente precisou do apoio da família nesse último ano, que não foi nada fácil. O fato é que o Kleina tem mercado. E eu insisto, o Palmeiras deveria permanecer com o Gilson Kleina para 2014. Ele tem as carências do grupo na mão. Me parece que é muito bem quisto pelo grupo que ele formou na Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu diria que o Palmeiras começaria o ano do centenário já um pouquinho adiante, indo ao mercado tentando sanar as carências. Trazer um técnico de renome simplesmente para dar satisfação à torcida e colocar o rótulo por conta do centenário? Eu, na minha visão, é um erro.